Num deserto te encontrei Nunca imaginava ser assim E jamais se fez E ter você pra tudo de mim Só queimava minha paz Quando você chegou Não sabe o bem que me faz A força desse amor É assim, ó Água desceando pra beber Tá desgrama Arroja, mamãe De novo pra valer Lembre-se de não me esquecer Água desceando pra beber Vivo mergulhado em você Te amo pra valer Lembre-se de não me esquecer Um deserto te encontrei Duas palavras pra cá, ó Nunca imaginava ser assim E jamais se fez E ter você pra tudo de mim O sol queimava minha paz Quando você chegou Quando você chegou Não sabe o bem que me faz A força desse amor A força desse amor Aguarde-seando Alô, um beijo pra minha galera Toda minha galera do Facebook O que diabo me lembre-se de não me esquecer Pra valer Milena Esquecer O que diabo me lembre-se de não me esquecer Alô, um beijo pra minha galera do Brasil